Fala família do canal Mundo dos Looks, pois bem família, aqui nos fala Júlio Alves, criador do canal Mundo dos Looks, estamos aqui em uma das maiores feiras de moto da cidade de Caruaru, que se encontra aqui nas margens da avenida José Rodrigues de Jesus, é isso mesmo, depois do regional, você que chega na Caruaru, você que vem pela 232, aí você vai pegar, voltando aí o retorno para subir, como se fosse para o regional, e você vai cair aqui na feira de carro, só é você botar aí no GPS. Família, se inscreve no canal e a gente vai pegar preço de moto aqui, deixa aí nos comentários na sua cidade, no seu estado, quanto é que está custando a moto, que a gente vai falar o preço. Tá bom família, vamos que vamos, vamos para o vídeo, chama o papai que eu tenho, então bora que bora, vamos dar uma pesquisada aqui em preço de moto, a gente vai dar um pausa, já voltamos família. Pronto família, voltei, a gente sempre deixa uma mensagem aqui no começo do vídeo, eu quero deixar um salmo aqui para você, talvez você está desesperado, preocupado, querendo fazer besteira, não faça não meu filho, tá? Se apegue com Deus, se apegue com Deus, porque Deus, Ele vai te ajudar. Eu quero deixar o salmo 40, número primeiro que já se esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Clame a Deus que Ele vai te ajudar. Tá família, então, essa daqui família é a feira de moto, aqui em cima é a feira de carro, a gente vai dar um pausa agora e vai pegar aí preço de moto. Se inscreve no canal e deixa teu like. Lembrando família que hoje é dia 21 de maio, só para você ficar aí atenado. Tá chovendo, como diz aquele ditado, quem tá na chuva é para se molhar, papai. Quem tá na chuva é para se molhar, chama. Família, voltei com essa Titã aqui, tá? 2010, 4,600, família. Deixa aí nos comentários se na sua cidade, essa ronda 2010, tá nesse mesmo preço, 4,600, recebo em mão, só tá atrasado, família. Então tá aí, show de bola, deixa aí nos comentários, só mostrando para vocês aqui. Só o que tem no ano, chama. Família, voltei aqui com essa XTZ, tá? 2013, 125 cilindrada. Deixa eu mostrar para vocês aqui, em dia. Então, eu vou falar aqui com o meu amigo, esse é testado, esse é meu amigo. É o Adriano, bijuteria. Meu filho, você tá vendendo essa moto por quanto? Tô pedindo 6,500. 6,500. Essa daqui é a famosa XTZ. Essa é a 4, é, é, 4 tempo, é? É 4 o quê? Rapaz, agora pegou, não entendo. Deixa aí, família, eu não entendo. Eu só entendo de gravata aqui, ó. Ela é aquelas motos de motocross, tá entendendo que o povo pula, salta com rampa e ela tá toda inteira. Então a pedida é? 6,500. 6,500, para vender rápido. Já temos uma conversa. Diga logo o chorinho, meu filho, vá, desenrole, bota o seu HD para funcionar, vá. Vá fazendo a matemática, o menor preço. Menor preço aí, 6 contas. 6 contas, agora liga seu número para contato. Chama, papai Adriano, bijuteria que ele tem. Família, só mostrando para vocês aqui no canal, que a gente tá interagindo aqui em relação de preço de moto. Tá aqui, ó, 2020, Honda 160, 14,5. E aí, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários, família. Olha aí, ó. Roda de liga leve, freio a disco. Deixa aí, família, se tá no preço, bora para outra moto, família. Olha, família, CGzinha 2001, 2,800, para rodar em sítio, papai. Meu filho, aqui na feira de moto, tem de tudo. Chama, papai. Deixa aí nos comentários, família, se tá no preço, chama. Família, eu voltei aqui, ó, com essa CGzinha 125, ó. Valor de 2,300, família. Deixa aí nos comentários, aí, ó, motozinha show de bola, que tá batendo aí com o preço aí da sua cidade, família. Chama. Família, para finalizar, eu tô aqui com o seu José Hildo, com essa bizinha, 2010. Família, eu tive uma biz dessa, vermelha, meu amigo. A bicha é caceteira, caceteira. E ele tá pedindo, quanto, seu José Hildo? 6.500, então, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Então é isso aí, família, mais um vídeo aí na feira de carros e motos de Pernambuco. Se inscreve no canal, deixa teu like. Fui, até o próximo vídeo, família.